Relaciona o coronavírus nebe ataca a província Uansina e a fula em dezembro Tinandrinrua, Sanulures, em Sia, na São Barac, que evacua a uma sirene população Sira, saiu-se Sina o avião. Estado Timor-Leste, temos falado na contato com a nação vizinho Sira, que ajuda a avião a evacuar estudante Timor-Uansina, saiu-se Uansina, na nação Seluc. No Icosmai, Governo Nova Zelândia, que ajuda a avião que evacua estudante Timor-Uans, saiu-se Uansina, na Nova Zelândia. Estudante Hirakne, se cumpre o período de incubação durante Lornos, Sanulures, em Sinhat e em Nova Zelândia, foi embele ralo circulação. Ministro Negócio Estrangeiro, no Cooperação, Dionísio Babo Hateten, ia reunião Conselho-Ministro, Governo Timor-Leste, ratou o agradecimento para o Governo Nova Zelândia, também a ajuda a evacuar a uma Timor-Uansina, Rússia e Uansina, e é tempo difícil. Dionísio Hatutan, Governo Timor-Leste, ratou a solidariedade para o Governo Sines, também a facilita a uma Timor-Uansina, em Sano-Lures, em Ritu, saiu-se Uan, na Nova Zelândia. E depois, se ir a nevar durante a Semana Rua, para a observação, há muito com o terceiro conto, vou deixar para a Sina-Lure e a Morras, e depois, eu tenho a Lornos, Sanulures, em Rato, ou a Semana Rua, mas aqui, e depois, se ir a Luri, se ir a mais Timor-Uansina, também a Luri, Governo, o Governo, o Senhor Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros, agradecimento para o Governo Nova Zelândia, a Sra. Primeira-Ministra, Sra. Jacinta, Sra. Vice-Premiro-Ministro e Ministro de Negócios Estrangeiros, Winston Peter, como os povos novos-alândia-Tômac, Tamba, e a Tempo Difícil, a Sanei, consegue ajudar. E aí, confio na parte, em Timor-Leste, nesse país amigo, e a Senna Souria, também para ela ter a ajuda, para a existência, e agradecemos a sra. Ajuda facilitamos, e também a Timor-Oansina, a Sá e a Rússia, Nova Zelândia, Obrigado. O governo do Timor é um perigo, mas o que acontece? 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 No Banjira, Filhama e Timor têm que apresentar o Ministério do Saúde ou de ralo-controlo para a Sirenia Saúde.